Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então meninas e meninas, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no meu canal e de me seguir no meu Instagram, que é arruzalanderline, tá certo? Se inscreve aqui no meu canal, vem fazer parte dessa família que tá sempre aumentando Meus amores, o vídeo de hoje é dica, tá certo? É de dica e como eu limpo o meu fogão, que vocês me impedem muito pra ficar aquele brilho maravilhoso, né? Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso, vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu limpo, tá certo? E fica a dica, tá? Gente, lembrando de como eu faço, cada um tem o seu, cada um faz a sua forma, tá certo? E isso, acompanha o vídeo, vem... Então meninas, eu deixei meu fogão sujar durante 3 dias, não limpei porque eu queria fazer esse vídeo Pra vocês verem como realmente funciona Aqui em casa eu limpo o fogão todo dia, pois eu tenho um toque e foi bem difícil, confesso a vocês, em deixar Eu quase desisti, mas... Tinha que deixar porque eu queria que vocês vessem mesmo o resultado Essa zoadinha, porque eu tô esquentando água ali na maquinazinha, eu vou mostrar pra vocês Minha pele é um pouco manchada, eu não sei se foi o vídeo só que eu peguei Ou enfim, apareceu as manchinhas aqui Ignorem E eu vou mostrar pra vocês agora Bem aleatória, né? Tô esquentando aqui A água tá certo? Nessa minha maquinazinha de esquentar a água Ó, aqui desliga Ó, ela para E aqui liga É... Eu tô colocando 1,700 litro, tá certo? Que é o nível máximo, né? Passar um pouquinho, enfim É... E essa cozinha fica na água, gente Porque tá borbulhando, enfim, tá certo? Gente, para tudo Olha como eu deixei meu fogão Ai, meu Deus, quem me acompanha sabe que eu limpo todos os dias Mas eu tive que deixar pra ficar assim, sabe? Mandei meu esposo fazer café Aqui em casa a gente mal fez café Mas mandei fazer café, que era pra acontecer E é isso Fiz bastante fritura E bora lá, mostro pra vocês Primeiro produtinho, né, gente? Que eu vou usar é esse daqui Que eu amo Eu uso há muito tempo Quem me acompanha sabe E eu falo bem dele Porque realmente ele é maravilhoso Super indico E ele serve também pra pia De banheiro Cerâmica, enfim Ele é mil e um utilidade Eu amo muito E, gente, sério mesmo Funciona real Tudo que promete E... Bora lá, né? O segundo produtinho que eu vou usar Tá certo? É esse daqui Ele é pra fogão, geladeira, pia também Enfim É o tal famoso veja, né? Que eu chamo E esse aqui Ele é dois em um Multiuso, tá certo? Ela é muito bom também E eu super indico pra vocês Também vamos precisar De um pedaço de pombril E uma buchinha lava-louça Tá certo? Gente Vai acreditar em vocês Tem gente que diz Ai, Deus me livre Usar pombril que arranha Pra mim não arranha Ele limpa super bem Então aqui em casa Eu uso sim, tá certo? E graças a Deus Meu fogão não arranhou Como o povo fala Enfim Que senão acho que não vendia, né, gente? E o povo não usava E a buchinha também Ai tem gente que Ah, eu só passo com a parte amarela Porque essa é boa Aquela brincadeira E não quer limpar Se for direito Preguiça de enfragar, né, gente? Enfim Mas cada um é cada um Eu sou assim Eu gosto Enfim Pra vocês um pouco Como é que ele está Tá certo? Bem detalhadamente Antes de tirar As peças dele Tá, meus amores? Olha isso Como está o fogão, tá? Olha Bem sujo Tudo sujo Já disparou aqui Agora eu vou pegar Em uma bacia grande Despeje toda a água Tá, gente? Gente, tenha muito cuidado Pois é muito quente, tá? Agora vamos pegar o produtinho Vou colocar aqui, ó Uma boa quantidade Dos dois, tá? Agora eu vou adicionando As pecinhas do fogão Olha Olha Eu vou pegar o produtinho 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 Então, agora eu vou tirar o excesso, tá certo? Dessa sujeira, que é restinho de comida, enfim, que cai, né? E bora lá. Agora, gente, eu tô colocando aqui o produtinho, tá certo? Eu coloco o mesmo, as minhas coisas, gente, eu gosto bem limpa. Comigo não tem isso não. E aí, eu vou papar, coloco o mesmo. Bastante. Vou colocar nas outras partes um pouquinho também, como no frio. Ai, que a meninharia não aprendeu o nome vidro. Coloca aqui também. Gente, eu vou colocar em todo canto aqui. Por enquanto aqui também tá de molho, as pecinhas também. E olha aqui, pra vocês verem como não é mentira, a gordura das pecinhas, ó. Tão vendo, saindo. Já vai, ó, funcionando. Então, vocês vão deixando aqui de molho, na água quente. Com a ajuda de uma colher que vocês mexam, tá, gente? Tá bem quente mesmo. Deixa aqui de molho um pouquinho também. No vídeo vocês escutam as vozes de passarinho, é porque eles estão dentro de casa, tá? Porque aqui, desde manhã que chove, estiou um pouquinho agora. E, geralmente, eles ficam aqui, nesses preguinhos aqui, tá? É, tomando vento, enfim. Só que tá chovendo, estiou um pouquinho agora. Gente, agora eu vou pra parte melhor, que é a enfragação. Tô aqui preparando o tripé pra vocês, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois eu vou dar uma outra enfregadinha já tirando o produto, tá certo? Com isso, vocês podem deixar de molho sem nenhuma preocupação, tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá mais fria, né? E olha isso aqui. Até com a mão já sai. Agora eu vou aqui lavar as peças, enfregar. Aqui dentro mesmo. E depois eu enxago e seco. E eu vou colocar no fogão. Eu mostro pra vocês o resultado final. Vocês estão vendo, né? Como é que eu vou mostrar como é que tá essas peças. E é isso? Então, eu vou colocar no fogão. 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 Colocar até o fogão, né? Eu vou colocar no fogão. Vou colocar no fogão. Gente, fica bem limpinho. Olha isso. Não sei se como faz. Fica melhor pra mostrar, mas eu acho que sim Fica tudo bem limpinho Gente, eu amo fazer assim Cada um faz de uma forma Que se mostrar como é que eu faço Tá aí, tá bom e fica tudo bem limpinho Olha o brilho Certo O espelhinho também Aquela coisinha ali é da parede Tá no espelho não Do vidro Tá aí meus amores O vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Das dicas Se vocês também tiver dicas que saibam e quiser compartilhar Compartilha aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo